Esse é meu rio Nossos repórteres internacionais, eles estão nos melhores lugares, agora estão na Ásia. Henrique Valadão, filho, e Henrique Valadão, neto, estão com a gente diretamente da Ásia. Gente Carioca também esteve lá. Esse é meu rio Gente Carioca na Ásia. Apoio Cultural Ipanema for Travel. O destino certo de uma boa viagem. Oi turma, oi Gente Carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Nas semanas anteriores, nós apresentamos as matérias sobre Dubai, Singapura e Camboja. Hoje chegamos ao país Laos, mostrando nesta primeira parte a cidade de Luang Prabang, que também é tudo de bom, com as mais belas cascatas da região, bem como o terceiro maior rio do mundo. Você também vai curtir um passeio incrível de elefante. Tudo isso e muito mais no show de edição de imagens da dupla Gil Sarmento e Priscila Blustein. Direção geral de Daniel Chinix. A reportagem é do meu filho Henrique Valadão Neto. Roda aí. Fala, presidente Carioca. Aqui é boa, indo para a vanga e andar de bicicleta. Veja esse seu hotel providencia uma, porque a cidade é bonitinha. Dá para se percorrer de bicicleta bem pequena. Estamos agora em Luang Prabang, uma cidade bem pequenininha, localizada no norte do Laos, para mostrar para vocês. E aqui já o templo de Watsheng Tong. Tem gente carioca em Luang Prabang, no Laos. Luang Prabang é cortada pelo rio Mekong, considerado o terceiro maior rio do mundo, perdendo apenas para o rio Nilo e o rio Amazonas. Para se chegar na cascata, na cachoeira de Tatsai, tem que tomar esses barquinhos para atravessar o rio. Agora a gente está aqui na cascata de Tatsai, e a gente dá para fazer o passeio de elefante. E aqui a gente paga equivalente a 20 dólares, para fazer o passeio de elefante, 45 minutos. Estamos agora fazendo o passeio aqui em cima do elefante. Vamos lá, mano. Vamos lá, gente. É carioca aqui, hein. Estamos agora na cachoeira Tatsai, aqui em Luang Prabang. Ela fica a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. Vale a pena vir e fazer essa visita. Tem passeio de elefante em volta, e a cachoeira é muito bonita. Estamos agora na cachoeira de Luang Si, um pouco distante aqui de Luang Prabang, no Laos. Aqui na cachoeira de Kuang Si, um pouco distante aqui de Luang Prabang. A 50 quilômetros do centro da Luang Prabang, tem uma reserva de ursos. E aqui a gente pode ver alguns deles. Chegamos agora no tempo de Watsing. Tempo de Watsing, Luang Prabang, no Laos. Tem gente carioca em Luang Prabang, no Laos. Estamos agora no Palácio Real, aqui em Luang Prabang. Infelizmente não pode ser filmado lá dentro, né, tirar foto, então vamos ficar com as imagens de fora. O ingresso custa em torno de 4 dólares e tem várias peças antigas do rei ali dentro e vale a pena a visitação. Bem ao lado do Palácio Real tem o templo de Rappabang. Estamos agora em cima do Monte Pose, que dá pra ver o Rio Mekong inteiro e grande parte da cidade de Luang Prabang. Que maravilha! E aí, gostaram de Luang Prabang? Pois é, no próximo programa tem a segunda e última parte de Gente Carioca no Laos, mostrando a cidade de Vientiane, que também é tudo de bom. Até lá, turma! Valeu! Gente Carioca na Ásia, apoio cultural Ipanema for Travel, o destino certo de uma boa viagem. Esse é meu rio! E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais, todas as quintas-feiras no canal 14 da NET, um programa inédito. E vários oito horários subsequentes, é só você olhar aqui embaixo e você ver. Pois é, semana que vem tem mais, mas antes queremos dedicar esse programa a essa grande atriz. Temos feito essa dedicação, essa homenagem no final do programa e não é que faltou ela, ela apareceu hoje. Marília Pera, minha grande amiga Marília Pera, companheira, mulher guerreira, mulher que está sempre nos grandes musicais, nos grandes espetáculos, produtora, empresária e grande atriz. Marília Pera, o programa é pra você. Um abraço e até breve. A princípio eles ficaram espantados quando eu gravei logo de primeira. Mas é que eu acredito que se você não acerta na primeira, não vai conseguir fazer melhor na segunda. Então, pra que se cansar? Eu tenho tanto orgulho do meu gerro, Eleni, tanto. Se os homens públicos desse país tivessem o caráter rebelde, nós não teríamos a metade dos problemas que afolam o nosso país. Deus, eu não morri depois do vinho de abacaxi que eu tomei a noite toda. Sem sofrer, somos totalmente o que a plateia pagou pra ver. I'd like to wear my hair, like Diana Durbin, but I have to stuff it in a turbin. Supervídeo Locadora. Atenção! Recado importante para emissoras de TV, canais a cabo, RTVs e produtores em geral. A Supervídeo Produtora cria projetos e conteúdos da captura à finalização, passando por todas as etapas da produção. Equipamento digital para todo tipo de mídia e profissionais altamente capacitados. Consulte os nossos preços. Temos larga experiência em programação regular de TV. Entre em contato conosco. Supervídeo Produtora. Telefone 0 operadora 21 2267 1634. 2267 1634. Supervídeo Produtora. Supervídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267 1634 2247 6017.